Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu novo carro de Drift Mas antes de começar o vídeo, eu preciso dar um recado muito importante pra vocês Vocês já conhecem o OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do mundo Com o OneFootball vocês ficam ligados em tudo o que acontece no futebol Seja do time aqui do Brasil e até do outro lado do mundo O OneFootball é completo E com tanta informação você deve pensar Mas deve ser muito complicado mexer nesse OneFootball Negativo rapaziada O OneFootball é muito simples e fácil de usar O meu avô, que tem 85 anos, não desgruda do OneFootball Ele fica ligado em tudo, que é muito mais fácil Toda a informação tá ali na palma da mão E o melhor de tudo é que o OneFootball é gratuito, galera Ou seja, não paga nada Então é isso rapaziada, vocês estão esperando o que? Acesse o link que tá aqui na descrição do vídeo Baixe o aplicativo e fique ligado em tudo o que rola no futebol Então é isso rapaziada, voltamos aqui E hoje, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar o meu novo carro de Drift E galera, nesse vídeo eu não vou ficar enrolando vocês até o final Só no finalzinho mostrar o carro novo Eu já vou mostrar logo de cara pra gente dar um rolê com o carro Pra gente conhecer o carro Então não se preocupem, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês Antes de mostrar o carro eu preciso deixar claro algumas coisas Vocês sabem que eu vendi o meu 370Z E eu falei que eu iria comprar dois carros Um eu já mostrei inclusive até o motor, já tá definido e tal Só que o carro ainda não tá pronto Então eu tô fazendo esse suspense pra vocês O outro carro eu ainda não escolhi Eu ainda não defini É um carro que mais provavelmente eu vou comprar final do ano né Pra gente ter possibilidade de focar sempre num carro Esse carro que eu estou comprando agora pessoal Ele não está nessa cota de dois carros que eu prometi comprar pra vocês Esse carro eu já iria comprar antes mesmo de vender o 370Z Só que era um carro que eu estava procurando, procurando E bem, é um carro um pouco, vou dizer difícil de achar Mas ele é complicado galera Eu vou mostrar pra vocês Tô aqui na oficina então E meu carro já estava aqui, já deixei ele pra dar uma revisada né Pra gente já poder acelerar Aqui a gente já vê na oficina que tem um 350Z Ó rapaziada, 350Z aqui Esse aqui é top, modelo novo O que vocês acham rapaziada? Aqui a gente tem outro 350Z Esse aqui já até apareceu no canal Esse é conversível, esse tá indo pra pista também E aqui a gente tem um 240SX Rapaziada, o que vocês acham hein? Será que eu peguei um 350Z mais um 350Z pra pista? Será que eu peguei um Silvia? Um GTR? Um Supra? Mano, chega de enrolação Eu vou mostrar pra vocês o carro que eu comprei Galera, o que eu tô fazendo? Da minha vida Mas é isso aí mano Comprei um Chevette galera Ai 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 Mano, ainda não tô acreditando que eu comprei um Chevette Mas vocês devem estar se perguntando Por que você comprou um Chevette? E é muito simples de explicar Eu zoava muito os Chevetteiros Ainda zoou E muita gente ficava brava Tem muita gente que gosta Que é fã de Chevette Ficava chateado Pô Bruno Que diz humilde Fica zoando os Chevetteiros E aí eu pensei da seguinte forma Eu por exemplo que sou magrelo Eu não posso zoar os gordinhos né Porque os gordinhos vão se sentir ofendido Agora se eu fosse gordo Eu teria uma licença especial Pra zoar os gordinhos Afinal eu também sou gordo E exatamente isso Nessa lógica que eu pensei Se eu não posso zoar os Chevetteiros Eu comprei um Chevette E agora eu tenho total direito De zoar com os Chevetteiros Porque afinal de contas Eu também sou um Chevetteiro agora Vocês estão entendendo? Então rapaziada Vocês que tem Chevette E ficam meio assim Ah Bruno Fica zoando o Chevetteiro Galera Agora eu posso zoar vocês Porque eu tenho um Chevette E vamos ser sinceros Tudo que eu falo sobre Chevette É pura verdade né galera Então por favor Desencane Não leve a mal Que a zoação com Chevette é livre Mano agora eu vou mostrar o carro Pra vocês galera Esse aqui é um Chevette Eu juro pra vocês Que eu não faço ideia Que ano que é Que modelo É um Chevette que eu achei na internet E comprei e paguei bem baradinho Ele tá tipo assim Mais ou menos de lata Agora ele tem algumas coisinhas legais Que mano Eu vou fazer o seguinte Eu não vou mostrar o Chevette agora A gente vai levar ele lá pro Speedway Porque tem alguns amigos meus me esperando Eu quero mostrar o carro pra ele E a gente precisa abastecer Porque ele não tá nem ligando Então não vamos abastecer Vamos parar no posto E aí lá no Speedway Eu vou mostrar pra vocês O novo Chevetinho do Bruno Bar Aí rapaziada Beleza? Tudo bom? Tudo certinho? Como é que tá? Beleza? Comprei um carro novo de Drift mano Vocês tão ligado? Aquele preto ali? Não, não, não Ó Eu quero ver se vocês vão adivinhar mano Tipo é um carro muito diferente Eu duvido velho Duvido Eu acho que é o que você tava testando Qual? BMW A BMW? Ó na verdade Se ele pegou uma Ranger zerada Agora deve ser um carro mais top Eu boto fé no Skyline Skyline? Eu boto fé Eu boto fé no Gol G5 O G5 é tração bilicotivo na frente? Tem que ser tração traseira? Claro Tração traseira não Vou fazer Drift com um plástico Um pedaço de pau atrás Celta? 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 Não, vocês são ruins demais Vem cá Vou mostrar pra vocês Como era tração traseira? Não, vem cá Aí rapaziada Não acredito que trocou isso aí Virou uma peça fantasma Troquei o 370Z e peguei um desse mano E tive que pagar dinheiro na volta ainda Pô agora tu vai andar com peça fantasma Cheguei, vou mostrar o carro pra vocês Mano, o carro tá top demais Vocês não tem ideia rapaziada Olha só que lindo Ganhou do ferro velho? É que ganhei do ferro velho mano Para de desmerecer minha conquista Entra aí, entra aí Quero ver se vocês sabem como que entra no carro É o primeiro chevette com vidro traseiro cara Eu tô com uma ideia Depois a gente vai fazer um tanto solar E aí Boto? Curtiu? Só tinha que ser amareles? Por quê? Mas ficou feia pra caramba Eu acho da hora Eu vou botar duas faixas pretas ainda Aí sim Se liga no detalhe do vidro elétrico Caralho Caralho É chevette mano, vocês querem ver? Mano, vou mostrar pra vocês o carro por dentro aqui rapaziada Olha só Tem dois reloginhos do Turbo Que não serve pra nada Porque o carro não tem Turbo E o vácuo também não sei o que que é Vamos ligar o chevetinho Primeira vez que a gente vai ligar Ixi, não funciona Afogou? É que é chevette né mano Eita Uh Ih Ah Olha o doido, malandro Vou mostrar o motor pra vocês agora Motor? Mano, o motor desse carro é uma surpresa É top esse motor? Cara, não é original Já vou falar com vocês Não, não é aqui pô É aqui na frente É o jeitinho mano É o jeitinho Só cuida ali Senão vai que Olha só É motor de Opala rapaziada Cadê o ferro aqui? Não tem freio de mão? Não tem, não tem freio de mão Não tem nada A bateria nova? A bateria nova é Aqui não era pra ter uma tampa? Era, mas é porque fica mais esportivo assim Rapaziada, agora é o seguinte Chega aqui Chega aqui Vocês tem coragem de dar um rolê Todo mundo agora comigo? Eu tenho Não vou fazer drift Só pra dar um rolê Todo mundo já Se for pra não fazer drift Tá, mas tem cinto de segurança ainda? Tem nada Vamos só dar um rolêzinho aí no Speedway Vamos embora Fechou Bora lá rapaziada Vamos dar um rolê de cheveteira Meu Deus do céu Você tem coragem mesmo? Isso aqui não é o do motor Essa mangueira Tem um monte de peça do motor aqui Cara, tá fazendo o pé Ai meu Deus do céu Vai esmagar meus dedos Vai deixar arrumar o cinto aqui Pera aí, vamos arrumar o cinto aqui Atrás aqui Atrás de eu botar também aqui Tem cinto aqui mano? Tem, tem Ó, aqui nosso aí Vai me afogar hein Por que que eu tô deitado no carro? Ô meu cinto não vai mais cara Então pega esse aqui Amarra aqui Acabou o cinto mano Amarra esse aqui Ô Bruno, fechou essa porta aqui? Ah mano, nem precisa de cinto mesmo Fechou a porta mano Não sei se fechou a porta Com meu pé, viado Arruba um banco aí mano Arruba um banco Alomado, alomado, alomado Não tem freio, não tem freio Caralho Eu tenho certeza Só vou trocar para aquele monstro Deixa eu tentar botar a segunda Opa Eita, palha, tá calho Eita, pega Não tem freio Não tem freio Vai devagar caramba Não tem freio Mano, que carro louco Rapaziada Não vai muito longe Senão nós temos que voltar empurrando Tem água Vamos valer a monta aqui A quinta cara O carro não anda galera Ele só funciona de alta De baixa ele não funciona A almada, a almada Aí freio, freio Aí Não faz um zerinho Não, não faz Ele tá muito zoando o carro Vamos na pista Vamos na pista Mano, olha só Vamos ver se faz drift Chega, chega Chega, chega Não, foda Que carro Gostaram galera Do meu novo carro Olha o fumaceiro Olha ali Ferveu o motor Ferveu o motor Rapaziada Vamos encostar ali Que a galera vai passar aqui O carro acho que deu uma fervidinha Acho que tá vazando alguma coisa Olha aqui Espingando água aqui Caraca Mano, acho que deu ruim Já com o Chevette Eu já tava sabendo Que o Chevette Ia durar alguns minutos Só, tá ligado Porque o Chevette Que freio de mão Não tem freio de mão Os carros é na marcha Ai rapaziada Boa tampa Boa tampa do radiador Vamos pegar lá Uma garrafinha de água Pra encher aqui O radiador rapaziada Por isso que Deve ter fervido o motor Aqui Porque acabou Com a água do radiador Ai rapaziada Por que que tá Acabando a água do radiador Tá vazando mano Caiu a tampa né Não, tá vazando embaixo Tá zoado Não é complicado Não é Chevette Aí Boto Excesso de peso Aí ó E o meu lavo ainda Tá vazando tudo Água do radiador Aí mano Bruno, vou dizer um negócio pra ti E agora eu só vou andar contigo De novo Se tu mandar apertar Aquele banco ali Que tá todo frouxo Tu viu Eu dei com a cabeça Na lombar alto Eu não vi mano Depois eu vou ver Não, tem que fazer Essas coisas aí Rapaziada Mas falando sério Vocês devem estar Se perguntando Por que que eu comprei Esse Chevette O que que eu vou fazer Com ele Qual que são as ideias Quais que são os projetos Para esse Chevette Pessoal Ao contrário de muita gente Que comprou Chevette Eu não vou reformar esse Chevette Eu não vou fazer ele Ficar bonito Eu não vou deixar ele No capricho Rapaziada Esse daqui É um desprojeto Eu vou tipo assim Meio que destruir o Chevette Mas claro Não de idiotice Assim comprei E vou destruir A gente vai gravar vídeo Só que eu não vou ter Aquele carinho com o carro Eu vou tipo gravar vídeo Pra fazucrinar mesmo Rapaziada E a ideia É no final de tudo Tipo não sobrar muita coisa Então a gente vai fazer junto Vídeo maluquice Coisas retardadas E no final O que que sobrar do Chevette Vai ser um projeto muito louco Achei bro Achou a tampa Achei a tampa Tava onde? Tava no meio das verlagens ali Caiu lá Mas pelo menos a gente achou mano Agora não vai mais vazar Esse óleo aqui Essa água da radiação Mano o Chevette é um negócio Que não tem jeito Olha rapaziada Primeira ideia que eu já tive É nós fazer um teto solar Mas não vai ser aqueles teto solar Vagabundinho não Vai ser tipo carro todo Já que é amarelo Vamos fazer tipo Brasília amarela né Vocês se lembram do Mamonas Que era tipo tudo aberto Vamos já cortar esse negócio É uma ideia assim Que eu tive agora na cabeça E quem sabe no outro vídeo Não vai fazer isso agora Porque tem que ter maquinário Tem que ter ferramenta Mas quem sabe no outro vídeo A gente já apronta alguma coisa Com esse Chevette Então é isso rapaziada Se vocês gostaram Não sei lá Tipo Se você achar legal vai Novo carro do canal Mano Deixa aquele like no vídeo Rapaziada Se vocês quiserem ficar ligado Nos novos projetos Nas novas retardadinhas Que tardadinhas que a gente vai fazer Com o Chevette Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações E fique ligado De tudo Então é isso rapaziada Eu sou Bruno Bar Agora Chevetteiro Vou ficando por aqui Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí